E o Tom Belém, um abraço pra ti, muito boa tarde. Boa tarde, Wélio, boa tarde aos ouvintes da Rádio Regional, boa tarde a todos os nossos amigos. Wélio, eu queria aqui primeiramente, aproveitar a grande do seu programa aqui na cidade, no interior, eu queria levar meus pesos, a família da Dona Elisa, a Raimundinha aqui, o Benito, a Cleus e todos os seus familiares, a Giovanni lá na Maiada Vermelha, pelo seu falecimento hoje, agora pela manhã, e o Sepul também vai ser amanhã pela manhã. Eu queria deixar aqui os meus pesos, a toda essa família, a família cheia de grandes amigos, pessoas da minha admiração e eu quero aqui me solidarizar com toda essa família. Wélio, a respeito dessa, o vereador Ivo Souza já acabou de expressar praticamente quase que tudo. Então, eu quero só reafirmar as palavras do vereador Ivo Souza e dizer que realmente, nós tivemos nessa reunião que o Ivo acabou de falar, e essa reunião foi simplesmente um café em comemoração ao aniversário do vereador Nonato Filho. E lá nessa reunião foi que se aproveitou e colocou essa situação na Câmara, se a gente teria ou não teria candidato. E lá ficou patenteado que não teria candidato, porque sete não perderia para seis de maneira nenhuma. Foi tentado fazer alguma articulação, mas que realmente isso não vingou, e ficou essa situação como o vereador Ivo Souza acabou de falar. Lá foi tocar, eu mesmo falei lá, eu não queria nem ir para a sessão da Câmara. Eu fui um dos que propus a gente não ir. Mas os outros vereadores achavam melhor que a gente fosse, que a gente... Alô, Wélio? Está ouvindo e bem seu áudio. Nossa, então eu era um dos que, na minha opinião lá, acharam bom que a gente não fosse, que o grupo não fosse, mas os outros vereadores acharam que deveriam ir. E eu, consequentemente, claro que fui acompanhando o grupo, acompanhando a maioria que decidiu isso, e eu fui sem o menor problema. Então, o grupo não teve candidato. Não teve candidato. E eu, Wélio, só para que os ouvintes e as pessoas saibam, as pessoas do nosso grupo saibam, eu já votei na eleição passada. Isso aqui é fato, o que eu estou dizendo aqui. Eu não gosto de ficar me escondendo com minhas palavras, não. É fato, eu votei no grupo, na eleição da vereadora FGN, você sabe muito bem disso, eu zico esse, que eu votei para perder, porque a gente tinha um candidato. E seria da mesma forma o meu comportamento agora. Eu esperei até a hora que foi oferecido na sessão, a confecção das chapas, quando foi dito que nós não teríamos candidatos. E naquele momento, naquele momento, eu vi que na reunião que nós tivemos não teria objeção ao nome do Zeca. Então, simplesmente por questão de estratégia política, eu dei o meu voto ao Zeca. Mas isso simplesmente foi uma questão momentânea, uma questão de momento ali. E isso não quis dizer absolutamente nada com relação ao meu compromisso, com relação ao meu controle, de maneira nenhuma. E eu estou super tranquilo, porque isso não tem nada a ver simplesmente com a questão bobo. Mas entendemos o lado da imprensa, que a imprensa explora essas coisas aí, com certeza, sem o menor problema, mas eu não me sinto constrangido em absolutamente nada. Porque isso aí foi simplesmente uma coisa momentânea, e a minha questão foi só uma questão de estratégia do candidato que seria para a oposição. E nada mais do que isso, não tem nada a ver essas posições que muita gente aí, pessoas que não botam a cara na Câmara, para encarar, porque quem encara, Hélio, quem encara mesmo os trabalhos da casa, quem encara tudo ali somos nós, os vereadores. É quem pegamos de frente. Pessoas que às vezes se escondem atrás de um celular, atrás de um computador, mas eles não têm coragem de encarar a Câmara, como nós, os vereadores, é quem encaramos todos os trabalhos da oposição, é encarada pessoalmente, somos nós. Então, eu sou grato às pessoas que eu sei que devo ser grato, sou grato ao povo, aos meus amigos que me ajudaram, sou grato a quem eu sei que devo ser, por questão de me ajudar politicamente, e também não aceito que as pessoas que não, que tentam derrubar a gente depois, venham a querer cobrar. Não aceito, de maneira, porque nós, o Hélio, você está ouvindo? Está muito bem o teu áudio, é porque você está relatando, bom, caiu a ligação dele, do Hilton Belém, acho que ele está no sertão, mas não sei se ele estava com o retorno, por isso ele estava com essas perguntas, mas estava muito bom o áudio, valeu, vereador, um abraço. Então, ele estava aqui lá tanto que as palavras que o Ivo disse eram as palavras dele, e fica bem claro esse distanciamento do grupo desde a campanha, por falta de liderança mesmo. Exatamente. Falta de liderança mesmo. A campanha está desde a época da eleição, que nós não temos aquela coesão, aquela união, em virtude disso. Aí fica faltando aquele canal. Para deputado, o Sábio ficou com determinados vereadores e cabos eleitorais, e a Tonha com outros, né? E aí, para prefeito, foi um pouco dividida a Tonha na mina, a Efigênia com outra turma, então ficou dividido desde muito tempo. Isso é a realidade. Saiu uma terceira via de dentro do grupo, foi muita coisa. Aí vem a terceira via do Adriano Melo, que eu pergunto direto agora, cadê a terceira via? Não era a hora da terceira via ter agido, não? Porque tem seis votos. Pô, o cara não conseguir reunir seis componentes, é, fica, você fica perguntando, qual é o motivo? Se reúnem para quê? Quando se reúnem, por quê? E o Tom Belém, você está no ar novamente. Caiu a ligação? Pois é, a gente aceita que as pessoas cobrem, mas as pessoas cobrem sabendo do que aconteceu internamente, internamente foi discutida uma situação dessa daí, foi discutida. Então, às vezes, pessoas que não participam internamente, que não sabem do que ocorreu, aí fazem críticas absurdas, críticas severas, achando que não... Agora, o vereador Ito Belém, aí eu vou entrar para te fazer a pergunta. Inclusive, eu coloquei isso num grupo de WhatsApp. Porque as pessoas falam muito, olha, o grupo, o grupo, que grupo? Porque não teve uma reunião de avaliação, depois do dia 2 de outubro, para avaliar a derrota. Não teve uma reunião. O vereador Ivo Souza acaba de anunciar que não teve uma reunião para decidir se o grupo teria um candidato ou não. O único encontro que teve foi, em virtude do aniversário do Donato Filho, que o Sábio Pontes ofereceu um café, e aí fez o convite aos colegas vereadores, e aproveitaram a ocasião para conversar sobre o assunto. Se não tem uma reunião, então não é grupo. Não pode dizer que teve reunião alguma de grupo. porque eu pertenço a esse grupo há mais de 25 anos. Estou aqui na Peia ou na Vitória, eu estou aqui. Eu não fui chamado para reunião nenhuma, nunca ouvi falar em reunião nenhuma. Depois eu soube, né? Depois eu soube porque colocaram dizendo que tinha tido uma reunião, mas não tinha chegado no acordo e coisa e tal, sem detalhes. Então, não é grupo que se reuniu. Tem que colocar assim. O grupo dos vereadores eleitos se reuniu. Aí é uma coisa. Porque vocês têm que estar alinhados com o grupo de oposição. A liderança, os vereadores. Tem que ter pelo menos uma noção de quais são as figuras principais. 50, 60 pessoas que fazem, que formam esse grupo. Eu acho que tem que estar alinhado assim. Porque a gente fica falando de grupo de oposição. Grupo de oposição. Quem é o grupo de oposição quando se reúne 5, 6 pessoas numa sala? Então, eu até concordo com você, quando você fala realmente isso, eu concordo. Mas que as pessoas ficam cobrando da gente, porque se tivesse um candidato, você pode ter certeza absoluta, ele, que eu já provei isso dentro daquela casa. Lotada, superlotada, simplesmente. Só de adversário político nosso, eu tive a dignidade, a coragem de ir ao microfone, mesmo sabendo que ia perder. Mas lá não arredei um sentido da minha posição e disse que votava na vereadora Efrigênia Mororó. Coberto de vaia. Mas assumi o compromisso e fiz isso. E perguntei a ela. Se eu, se eu algum dia, cheguei pra ela, ou pra quem quer que seja, exigindo um real pra votar nela, mesmo sofrendo no sofrimento lá, votei sim. Votei porque tive coragem e tenho. Desde que esse grupo, que se diz grupo, apresente o candidato. Agora, depois, ficar tentando enxovar o nome das pessoas, fazer esse tipo de coisa que tá sendo feita aí, isso não. Quando se quiser, porque eu tenho uma posição, é uma posição, ter um grupo, que tenha um candidato que dizia, ele não votou no candidato, nós apresentávamos um candidato e ele fugiu. Aí sim, eu vou admitir que todos realmente, e façam esse tipo de coisa que tá sendo feita. Mas sem ter grupo, simplesmente, a gente também, a gente também tem as nossas opiniões também. Isso serve pra que, pra que acordem, pra que acordem, pra que venham, ser diferente. Porque, se cobra, sem ter uma organização, sem ter absolutamente nada, isso aí também, a gente também não vai aceitar dessa forma que tá sendo posta aí, que tá sendo botada aí, de maneira nenhuma. Tem certas coisas aí que não dá pra se admitir que seja desse jeito. Se é pra ser... O vereador Ivo Souza de Oliveira, disse aqui no microfone, acabou de dizer que votou, porque já saiu pré-determinado o seguinte, se tiver candidatura, se me pedir o voto, eu voto. E eu pergunto, qual foi teu posicionamento de votar no Zeca, a primeira pergunta, e emendando, você tem o mesmo comportamento dele, votou no Zeca, mas é vereador de oposição? Com certeza, velho. Isso aí é uma pergunta que as pessoas que estão em casa ouvindo, os depoentes, sabem disso. Não tá chegando nem eu lhe responder isso, que eu vou lhe dizer que claro que sim, é dessa forma aí. Simplesmente, eu disse lá, no dia do café lá do Aliançado do Nascido, que a gente, se tivesse o candidato, votaria. Mas se não tivesse, aquele que me pedisse um voto, o Elis Afrã também me pediu um voto. Eu disse a ele, se nós não tivéssemos um candidato, votaria sem problema. O Zeca também me pediu um voto, tanto aí, por duas vezes o Zeca me pediu um voto. E não foi questão da gente ir se oferecer como foi o Porta aí, não. A vereadora Arlete, em algum momento, lhe pediu um voto? Nunca, jamais me pediu. Jamais ela me pediu um voto. Nunca, de maneira nenhuma. Ela me pediu um voto, absolutamente. Quem me pediu um voto, primeiramente, foi o Elis Afrã, e em segundo plano, quem me pediu um voto por duas vezes, foi o Zeca. E, como a gente não teve candidato, e a gente viu pela discussão do dia do café do Donato Filho lá, que não teria nenhum problema da gente votar. E nós temos aqui, situação aqui em Atisato Nosso aí, de pessoas do nosso próprio grupo dizendo que o melhor candidato para nós aí, se nós não apresentasse candidato, seria o Zeca. Nós temos isso escrito, que a gente pode passar para cá, ou para é um... Então, não se justifica esse tipo de coisa agora, de estar simplesmente se jogando aos leões, aí na Corra dos Leões, o nosso posicionamento, que foi simplesmente um posicionamento momentâneo, de um momento, porque não alteraria absolutamente em nada. Mas nós entendemos naquele momento ali, de fazer aquilo daquela forma, porque nós também, nós é quem encaramos ali, cara a cara, todo mundo na cama, porque muitos que se escondem atrás de um celular, ele não vai lá de jeito nenhum para nos dar um apoio. Não vai. Mas na hora de tentar fazer uma coisa dessas aqui, são os primeiros a assaltar. E sabendo do compromisso da época que a gente tem com o grupo da oposição, que a gente tem mesmo, e no dia que não tiver, nós temos a coragem, eu digo, falo por mim, de chegar no seu microfone, que é o líder de audiência desse município, e dizer que não ficarei mais, mas para isso eu farei isso, venha com antecedência. Jamais me acovardarei a quem quer que seja, a qualquer grupo, a qualquer pessoa. Você pode ter certeza, quem quiser saber da verdade, fale comigo. Simplesmente o voto, o voto que a gente deu ali, foi uma coisa de momento, que não ia alterar absolutamente nada. Simplesmente uma questão de estratégia política, estratégia política num momento ali. Porque em vez de ser um, foi o outro. Eu apostaria, eu apostava que a candidata era a Arlete, por questão moral seria ela. Porque por duas vezes, ela já deixou por três vezes agora, ela deixou de ser a presidente daquela casa. Eu acreditava, mas isso era uma opinião minha. Jamais eu acreditaria que ela não seria o candidato agora. Eu não, eu não, eu, todos os nossos amigos que perguntaram, eu diziam, olha, eu acredito que seja a Arlete, que seja ela. Mas, que o nosso posicionamento continuou mesmo, com a mesma seriedade de sempre, sem o menor problema. Que isso fique bem claro para todos os nossos amigos. E que as pessoas, velho, sabem disso, as pessoas conhecem quem são as pessoas. Muitas vezes, palavras mal colocadas aí, por algumas outras pessoas, que eu vejo nisso maldade de fazer isso, de tentar ludibriar o nome das pessoas. Levando que é isso, pelo amor de Deus. A gente tem que fazer isso com mais seriedade. Simplesmente, todo mundo sabe disso, que simplesmente foram acertados porque nós não tivemos um candidato. Ah, mas se eu dizia, se a BSP também, como que os outros também poderiam ter votado contra também, porque ficaram também em cima do nem A nem B. Sem problema, isso aí eu respeito a posição de cada um. A gente respeita. Beleza, vereador. Mas o meu posicionamento é, continua o mesmo de sempre naquela casa, eu vou continuar com o mesmo posicionamento de sempre. Você nunca vai me ver, eu sendo um perseguidor, mas nunca vai me ver. Também você não puxa saco, não vai. Por quê? Porque eu sempre tive esse posicionamento e vou continuar sendo. Vai ser dessa forma, como sempre. E as nossas famílias, eu quero aproveitar, desejar um feliz 2017, dizer da alegria de a gente ser reconduzido a essa casa. E eu devo e tenho gratidão a todos os meus amigos. E esses podem me cobrar. E aquelas pessoas com quem eu tenho gratidão, que também nem vieram me cobrar para um posicionamento. Mas eu aceito de todos, dos nossos amigos, daqueles que estiverem do nosso lado, cara a cara. Tranquilo. Nos ajudando, no voto, na indicação para outras pessoas. Isso nós aceitamos, esse posicionamento. E pode nos cobrar, e pode vir pessoalmente que a gente tem essa explicação a dar a todo e qualquer um. Agora o que a gente não aceita é daquele que tentou, foi derrubar a gente aqui. E no momento tenta fazer diferente. Muito obrigado pelo apoio. Grande abraço, meu irmão. Bom, feliz 2017 para você.